Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Ação em favor das mulheres vítimas da violência em Belém. Avenida Almirante Barroso terá novos radares. Instituições se reúnem para discutir alternativas de combate à violência. Conheça um pouco da história das ruas de Belém. E no quadro Direitos vamos falar sobre as compras de produtos promocionais. Se você quiser, você já pode participar pelo 4006-9211. Hoje é quarta-feira, 26 de novembro, o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando do combate à violência contra a mulher. Ontem em todo o mundo foi celebrada a data. Aqui em Belém, uma ação foi promovida pela Casa Abrigo Emanuele Rendeiro Diniz, que cuida de mulheres vítimas de violência doméstica. No balcão, dezenas de artesanatos. Cada um carrega em si um traço e o cuidado de uma mulher que sofreu violência. Simone parou para comprar uma lembrança e ajudar. Para a mulher é muito importante no caso o que está acontecendo, essa violência toda contra a mulher. Esta é uma ação promovida pela Casa Abrigo Emanuele Rendeiro Diniz, uma instituição municipal que trabalha com mulheres vítimas de violência. A Casa Abrigo funciona como uma casa, onde as mulheres ficam com seus filhos e lá elas fazem várias atividades. E essas são as atividades que elas fazem manuais. É uma forma muito mais terapêutica do que uma outra coisa. Então elas fazem essa atividade e cada objeto desse aqui tem a história de uma mulher, tem os seus sonhos e também tem o desejo de mudança. A cada construção de um objeto desse a gente percebe isso. Elas estão construindo uma nova história. A instituição existe desde 1997 e já acolheu muitas pessoas. Esse ano, 57 mulheres foram atendidas e a maioria delas é reincidente. A violência contra a mulher é uma realidade, infelizmente, ainda muito frequente na sociedade. Em casa, ela pode ser praticada pelo pai, irmão, filho ou mesmo companheiro, o que torna a denúncia muito mais difícil, porque há uma relação afetiva entre a mulher e o agressor. É a questão que você ama esse homem, é alguém que você tem afeto, é o pai dos seus filhos, muitas vezes é o pai dos seus filhos. Então é muito difícil você denunciar. Então essa é a principal dificuldade, porque envolve afeto. A ação aconteceu em um shopping na capital paraense e chamou a atenção de muitas pessoas, como Maria Cristina. É bom saber que tem um dia adequado para esse tipo de violência. E sei que a gente pode ligar mesmo se a pessoa não denuncia, mas a gente pode denunciar. E sempre a gente conhece, na comunidade isso sempre tem muito. A importância é para conscientizar as pessoas, mostrar para as pessoas a questão da violência doméstica, divulgar a violência que é feita diariamente com várias mulheres. Então esse é um momento importante. Mostrar que essa violência não acontece só com a população menos favorecida, ela atinge todas as classes. Quando se fala em violência, pensa-se logo na agressão física, mas não se restringe a isso. A violência acontece, tanto a violência física como a violência moral, a violência psicológica, a patrimonial. Então são várias violências. E assim, a violência psicológica, ela perpassa por todos esses tipos de violência. Para combater essa realidade, o primeiro passo é falar sobre o assunto. Uma das formas de combater a violência é falar sobre ela, mostrar que ela existe, estar aqui, estar divulgando material, divulgando os espaços onde pode se procurar no caso de ocorrer a violência. Eu acho que essa é uma das principais formas de se combater a violência. Uma das maiores conquistas para a garantia de direito das mulheres é a Lei Maria da Penha, mas ela só surgiu por causa da violência contra a mulher que deu nome a essa lei. Quero deixar muito claro que a sociedade brasileira, homens e mulheres, são a favor da lei. Porque ela veio não para punir homens. A principal finalidade da Lei Maria da Penha é proteger a mulher da violência doméstica e fazer com que essa mulher tenha uma vida livre de violência. Essa foi uma ação educativa para mostrar que nenhuma violência deve ser justificada. Dássio acompanhou um pouco do evento. Casado há sete anos, o contador reforça essa ideia. A nossa relação às vezes existe divergência, mas sempre se resolve num diálogo. Você praticou dois crimes. Injúria, prevista no artigo 140 do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha, quando chamou sua mulher de burra. Isso é uma espécie de violência moral. E quando machucou sua mulher, praticou o crime de lesão corporal, previsto no artigo 129, parágrafo 9 do Código Penal. Também na forma da Lei Maria da Penha. Isso é uma espécie de violência física, entendeu? Entendi, mas e daí? E aí que você está preso em flagrante. E vai ser levado para a delegacia e lá vai ser lavrado um auto de prisão em flagrante. E mulher não se bate nem com uma pétala de rosa. A Avenida Almirante Barroso, em Belém, terá novos radares. A CEMOB implantará os equipamentos em alguns trechos da via, que onde tem sido muito frequente o número de acidentes. Ao todo serão instalados 12 novos radares em cinco pontos de Belém, a maioria na Avenida Almirante Barroso. No cruzamento com a Rua Tavares Bastos, com a Avenida Júlio César, na Travessa Lomas Valentinas, todos nos dois sentidos da via. Na rodovia Augusto Montenegro, com a Independência, nos quatro cruzamentos, e na Pedro Álvares Cabral, em frente ao Comara, nos dois sentidos da via. Do ano passado até hoje, somente no Almirante Barroso, foram registrados 25 acidentes, sendo três com vítimas fatais. Os motoristas acreditam que os radares vão diminuir a ocorrência de acidentes. Porque tem muito imprudente andando pela cidade, por causa deles, todo mundo tem que andar no limite certo. Vai ser uma boa, né, para todos nós que somos motoristas, melhorar a qualidade do trânsito, menos acidente vai ficar ótimo. Os radares vão fiscalizar os três tipos de frações mais comuns registradas aqui ao longo da Avenida Almirante Barroso. O excesso de velocidade, a parada em cima da faixa de pedestres, e o avanço do sinal vermelho. Os equipamentos serão instalados em dezembro e ainda passarão por uma fase de testes. No trecho da Avenida Júlio César, o radar já gera polêmica, porque no local existem quatro faixas de pedestres numa pequena extensão. Nessa faixa, duas faixas, uma próxima da outra, acho que desnecessário. Nesse lugar. Todos os radares fiscalizarão o limite máximo de velocidade de 60 km por hora. A CEMOB espera que os equipamentos conscientizem os motoristas, visto que 90% dos acidentes ocorrem devido ao mau comportamento do condutor. Se o condutor realmente respeitar o limite de velocidade, nesse cruzamento da Avenida de Barroso, por questão do expresso que está sendo implantado, e hoje a gente utiliza aquelas vias como ônibus expresso, e o condutor tende ainda a desrespeitar, avançar o sinal, fazer uma conversão esquerda que é proibida, passar com excesso de velocidade, e aí tem esse equipamento que é para dar essa redução e melhorar o trânsito na cidade, e reduzir o número de acidentes de vítimas fatais. No quadro de direitos de hoje, vamos falar sobre as compras na internet. Patrícia Nascimento está com o advogado Paulo Barradas para saber mais sobre os direitos dos consumidores. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Quem quiser participar aqui da nossa entrevista, pode ligar para o 4006-9211. Doutor Paulo Barradas, ontem no nosso quadro de economia, nós falamos do famoso Black Friday, que é o dia de compras promocionais. Falamos sobre a ótica da economia, o que é melhor, o que não é bom financeiramente. Mas, em relação aos direitos do consumidor, existe alguma lei que regulamenta esse tipo de promoção? É. Bom dia, já boa tarde. Estamos no Black Friday, ou qualquer outro tipo de promoção, seja ela isolada ou conjunta, sempre sob o manto do Código de Defesa do Consumidor. A promoção conjunta do Black Friday, ela é uma flexibilização, é uma diminuição de preços e flexibilização de forma de pagamento, que modificam a postura e o oferecimento do produto ou do serviço por parte do fornecedor. O consumidor não tem, por esse motivo, seus direitos flexibilizados em momento algum. Então, situações como, ah, está na promoção, nós não trocamos se tiver com defeito. Se é absolutamente ilegal, o consumidor, quando paga, seja na promoção ou por qualquer preço oferecido pelo fornecedor, ele está pagando por um produto ou por um serviço perfeitos, a menos que seja uma compra especial, onde o preço seja menor por causa de pequenas avarias no produto. Mas essas avarias têm que ser indicadas antes da compra. Que não é o caso. Estamos falando de uma promoção por causa de estoque. O estoque já está pago, já está chegando a nova coleção do outro ano e essa coleção vai ficar encalhada. Ora, isto não significa dizer que o consumidor abre mão de seus direitos por conta disso. O consumidor mantém todos os seus direitos, direito de troca, quando a compra for feita fora do estabelecimento, direito de arrependimento, com sete dias, enfim, tudo é dentro dos padrões da lei. E é muito importante, nesses tempos de Black Friday, observar o seguinte, observar se o preço que está sendo operado hoje a título de promoção não estava sendo operado há um tempo atrás. Ou seja, se o fornecedor não subiu o preço para depois descer para o mesmo preço e dizer que era uma promoção. Se isso for constatado, é propaganda enganosa e também fica sob os rigores da lei. Doutor Paulo, nós já temos algumas perguntas aqui. O Júlio César, de Belém, ele diz, comprei, mas não recebi o produto. O que devo fazer? Quem pagará o prejuízo? Júlio César, você comprou e não recebeu o produto. Você deve ter em mãos a comprovação que comprou. Muito importante, quando a gente faz compra. Acho que ele deve se referir a uma compra pela internet. Provavelmente. É muito importante quando a gente faz compra pela internet que a gente imprima, dê um print nas páginas, tanto do oferecimento quanto do fechamento do negócio, prazo, forma de entrega, etc. Se você comprou e não recebeu o produto, dirija-se ao Procon. O Procon vai ter ação sobre a sua compra. A Lourdes Andrade, aqui de Belém também, ela diz, comprei um produto pela internet, mas chegou e está quebrado. O que eu faço? Lourdes, se o produto está quebrado, você deve imediatamente providenciar a devolução deste produto. Sugiro que você também envolva o Procon, porque é possível que seja falado lá pelo seu fornecedor que o produto, quando foi enviado, não estava quebrado. Mas veja, se o produto, quando foi enviado, não estava quebrado e se ele escolheu a transportadora, a responsabilidade é dele, é entre ele e a transportadora. A sua nunca. Providenciar a devolução e exige um produto perfeito. O Rodrigo de Marituba, ele pergunta também, faz uma pergunta interessante, inclusive o senhor falou um pouco antes, mas ele diz o seguinte, ele percebe que as lojas aumentam o preço durante o mês e no final do mês, no dia do Black Friday, anunciam a promoção. e isso tem algum amparo legal, alguma forma de ele recorrer em relação? Tem, tem sim, Rodrigo. Isso é uma propaganda enganosa, porque na verdade a loja não está oferecendo preço promocional algum. Ela aumentou o preço para cair na promoção, aspas, o preço voltar ao que seria o seu normal. Isso é uma propaganda enganosa e como tal, deve ser oferecido ao Ministério Público para que o Ministério Público tome suas providências. Tem alguma forma do consumidor provar isso, doutor Paulo? Tem, o consumidor pode buscar, por exemplo, os preços de um tempo atrás em publicações feitas pela internet ou publicações feitas no jornal e o preço atual do produto. Outra situação que o consumidor pode fazer como prova é mostrar que o preço que está sendo praticado sob o título promocional não se difere do preço no comércio. sem a promoção. Então, isto não é nenhum tipo de promoção, é só uma tentativa de chamar o consumidor de forma desleal, enganosa, errada. Quem faz isso deve ser afastado do mercado empresarial porque não é um empresário sério. O empresário sério é aquele que quer manter o seu cliente, que quer a tranquilidade, a felicidade, a vida e a saúde do seu cliente. Tá certo. Muito obrigada, doutor Paulo, pelas suas informações. A gente lembra que todas as quartas-feiras o advogado Paulo Barradas está conosco para falar sobre um tema dos seus direitos. Se você quiser sugerir temas, você pode ligar para o 4006-9211. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, professor Paulo. E vamos falar agora do estado do Acre. A Agência Nacional de Energia Elétrica decidiu reduzir o valor das contas de luz no Acre em cerca de 15%. Com o reajuste, cerca de 236 mil unidades consumidoras de energia elétrica terão uma redução no valor da conta. Os novos valores da energia começam a valer a partir do próximo domingo, 30 de novembro. A redução para a indústria no estado será de aproximadamente 12% e para as residências e comércio a tarifa ficará cerca de 17% mais barata. E agora nós vamos falar da CPI na Assembleia Legislativa do Pará. Foi formalizado ontem o requerimento para a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito com o objetivo de apurar a existência de grupos de extermínio aqui no estado do Pará. O presidente da Assembleia pode enviar ainda hoje os ofícios para os partidos indicarem os membros e a CPI poderá ser implantada em 48 horas. A Universidade Federal do Pará realiza até amanhã a 17ª jornada de extensão com serviços gratuitos para a população. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos e os atendimentos acontecem em Belém, Bragança, Breves, Cametá e Castanhal. Ao todo são oferecidos vários serviços à população como exames de saúde, orientação jurídica e financeira, cursos e oficinas. A ideia da jornada é compartilhar para a sociedade parte dos 293 projetos realizados pela extensão da UFPA através da parceria com a comunidade. Os atendimentos serão feitos até amanhã. Em Belém, eles acontecem em vários pontos do mercado do Veru Peso. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. E em Belém, os atendimentos ocorrem no mercado Bolônia, no bairro do Veru Peso, aliás, no Veru Peso, com avaliação de saúde e nutricional, exames de prevenção de câncer de mama e de cólon do útero. E na Praça do Relógio, com avaliação oftalmológica e orientações financeiras e jurídicas. Em outros pontos de Belém, haverá o projeto Sorrindo com a UFPA e Teatro de Fantoches. A educação ajudou na melhoria do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal da região metropolitana de Belém entre 2000 e 2010. A informação consta no Atlas do Desenvolvimento Humano nas regiões metropolitanas brasileiras, divulgado ontem. O IDHM é um índice composto por três das mais importantes áreas do desenvolvimento humano, longevidade, acesso à educação e padrão de vida. Mesmo com a melhoria dos índices, a posição da região metropolitana de Belém ainda não melhorou. No ranking das capitais brasileiras, Belém ocupa o penúltimo lugar, ficando à frente apenas de Manaus, capital do Amazonas. E você acompanha ainda nesta edição, instituições se reúnem para discutir alternativas de combate à violência e conheçam um pouco das histórias das ruas de Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias, falando de um terremoto de magnitude 4,6 que atingiu o estado do Amazonas ontem à noite. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o tremor foi registrado na divisa com o Acre e na fronteira com o Peru. Não houve vítimas ou danos materiais. O tremor ocorreu às 21h26min no horário local, com 562 quilômetros de profundidade e epicentro a 222 quilômetros da cidade de Eirunepé, a 1.159 quilômetros de Manaus. O município fica próximo também das cidades de Cruzeiro do Sul, Tarauaca e Feijó, todas no Acre. Várias instituições, entre elas a Igreja de Belém, se reuniram na Catedral Metropolitana para discutir alternativas de combate à violência. Quem acompanhou a reunião foi a repórter Larissa Cristina. Participaram da reunião representantes da Força de Segurança Pública do Estado, o prefeito de Belém, Zernaldo Coutinho, representantes de entidades que atuam na promoção de uma cultura de paz e moradores da Cidade Velha. O projeto foi apresentado pelo Observatório Social de Belém. O papel da Igreja é um papel marcante na nossa sociedade. Para se ter uma ideia, no centro da cidade nós temos a Catedral. No início de tudo nós temos os prédios da Igreja. Então, independente disso, o movimento é interreligioso, é uma ação interreligiosa que absorve todas as pessoas físicas e jurídicas que estejam interessadas em debater a questão da segurança, particularmente no bairro da Cidade Velha e em outras áreas. Essa proposta é uma proposta apartidária, propositiva e democrática. Esta foi a primeira reunião do projeto. A polícia militar ouviu as demandas da comunidade para traçar ações estratégicas na Cidade Velha. Nossa Constituição já prevê que a segurança é dever do Estado, porém responsabilidade de todos. E como que essa responsabilidade deve ser colocada em prática? Se aproximando dos órgãos de segurança, passando informações, passando as demandas, criando esse vínculo de confiança para que todas as instituições possam se ajudar mutuamente. Historicamente, os moradores do bairro convivem com a sensação de insegurança. Foi durante uma reunião do Conselho de Pastoral que os paroquianos aqui da Catedral, que na sua maioria também são moradores da Cidade Velha, resolveram tomar uma atitude pela paz. A mobilização foi intensificada devido aos recentes atos de violência registrados em Belém, quando mais de nove pessoas foram assassinadas em uma única madrugada. A carta onde Dom Alberto faz o apelo à sociedade pela paz após aqueles dias de conflito, tumulto e de insegurança que tivemos em Belém, ali foi, podemos dizer, a explosão, o nascer de todo um projeto. e é algo que está muito ligado àquilo que nós queremos dentro de um apelo à paz, não uma cultura de morte, de querer vencer a violência com a violência. Não podemos fazer um projeto de matar por matar, violência por violência, mas fazer um projeto onde a paz venha trazer paz aos corações que não tem paz. A proposta da Catedral é elaborar pactos para atuação integrada entre polícia, comunidade e organizações a partir do monitoramento dos índices de violência na Cidade Velha. Estamos na Cidade Velha, sede da Prefeitura, poder executivo, legislativo, judicial, Ministério Público, polícia, militar, nós temos todas essas forças aqui e a violência está tomando conta da Cidade Velha, parece que esses poderes estão isolados. Então, espera lá, vamos chamar essa turma. Então, chamamos esse pessoal a partir do senhor prefeito municipal para que, presente nessa reunião, a gente apresente a ele um apelo, um projeto para a valorização dessa paz, dessa busca pela paz na Cidade Velha. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Belém, no estado do Pará, o tempo se manterá estável. A quarta-feira começará com o céu parcialmente nublado. A temperatura mínima será de 23 e a máxima de 34 graus. Em Rio Branco, no Acre, o dia será nublado e com pancadas de chuva até o final da tarde. A temperatura mínima será de 22 e a máxima de 32 graus. E em São Luís, no Maranhão, o céu deverá permanecer nublado até o final da tarde. A mínima será de 24 e a máxima de 32 graus. E agora nós vamos falar de arte no Amapá. O espetáculo de circo Marabareando da Companhia de Artes Tucujú está sendo apresentado gratuitamente em Macapá. As exibições fazem parte do circuito da oitava edição do projeto Vamos Comer Teatro do Sesc Amapá. A proposta é criar novos espectadores para as artes cênicas através da magia do circo. As apresentações acontecem hoje e sexta-feira no Circo Roda Ciranda no bairro Novo Horizonte e na Escola Municipal Jardim Felicidade no bairro do mesmo nome. Uma cidade construída sobre as águas em meio a igarapés e áreas alagadas. Assim se ergueu Belém. Conheça nesta reportagem um pouco da história da nomeação das ruas e avenidas da capital paraense. Estrada de São José de Bragança e avenida Tito Franco Falamos da 16 de novembro e Almirante Barroso. E a Rua do Norte? Hoje, Siqueira Mendes. Você sabia que esta é a primeira rua aberta em Belém? Fundada em 12 de janeiro de 1616 Santa Maria de Belém do Grão Pará teve origem com a construção do Forte do Presépio. Pelo modelo de urbanização da época a trajetória de crescimento da cidade se dá a partir das edificações religiosas. Estão na história do surgimento das ruas as igrejas do Carmo a catedral que antes era dedicada a Nossa Senhora da Graça a igreja de São Joãozinho e a igreja de Santo Alexandre antes São Francisco Xavier. Períodos históricos eles influenciam decisivamente para a nomeação de algumas ruas do exemplo em relação a isso o bairro de Nazaré quer dizer a partir da proclamação da república você tem a construção de uma rua que antes era a rua que levava a Santa Casa de Misericórdia que era a rua da Santa Casa e depois passa pela Beneficiente hoje a gente chama de Generalíssimo Deodoro se você falar todo o nome é Generalíssimo Deodoro da Fonseca que é o primeiro presidente da república desse país se você segue pela hoje Avenida Nazaré que antes era a estrada de Nazaré você tem algumas ruas paralelas a ela Quintino Bocaiuva Rui Barbosa e Benjamin Constant todas essas pessoas são ligadas com a proclamação da república então é um momento histórico que influencia na formação de um bairro inteiro A ampliação da cidade do centro para a periferia acontece a partir de 1755 com o projeto executado pela Ordem de Mendonça Furtado então governador da província do Grão Pará e Maranhão Você sabe onde é que ficava a rua 15 de agosto? Eu não sei Não, não sei Não 15 de agosto? Não Fica pra lá Ficava pra lá E você Sabe onde ficava a rua 15 de agosto? Aqui onde hoje é a Avenida Presidente Vargas A mudança alterou a referência ao dia da adesão do Pará à independência da república para homenagear o ex-presidente do Brasil que faleceu aos 72 anos em 1954 A historiografia tem papel fundamental na documentação da memória de uma Belém que pouca gente conhece Fotografar, ler e escrever informações para a posteridade faz parte do cotidiano de quem quer manter o registro do passado em tempo presente A rua é memória Não só a rua nome, mas a rua espaço físico ela guarda a memória nas construções nas árvores nos projetos urbanísticos Alterar essa memória é alterar a história uma coisa está ligada à outra Você pega as pessoas mais antigas eu acho muito bacana isso que as pessoas dizem eu vou lá embaixo as pessoas vão lá embaixo que é a área do comércio e se pensar os mais antigos ainda falam Campina que não existe no mapa urbano de Belém a área do comércio a área Campina Então, como se faz isso? No meu entendimento através do poder público Deve haver um projeto de lei acho que a sociedade clama por isso um projeto de lei de preservação e essa preservação é a preservação da história E essas foram as notícias de hoje Para dar sugestões de reportagens ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211 Se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição Até lá E aí E aí E aí E aí Obrigado.